Vamos lá, vamos lá Desde menor, eu sempre sonhei Em pilotar a nave que tem o motor V6 Então eu fui crescendo, sem perder o meu foco Hoje é realidade, eu quero a controle remoto E agora minha média é lança a mil e cem A B.O.T. aqueles que faz tempo que o pão já tem Chora não menor, que o que nós tem você pode ter também Bom dia rapaziada, Andor do Grau na voz Estou passando para falar para vocês, rapaziada Fiquei ausente essa semana, fiquei doente O tempo também estava bem complicado aqui, rapaziada Espero que vocês entendam, tá ligado? E vou fazer um videozinho hoje para vocês Espero que vocês gostem, beleza? Tamo junto rapaziada, acompanha o videozão aí Salve rapaziada Começando mais um videozinho E é nóis rapaziada, tamo junto Só agradece aí os mil e trezentos inscritos Só agradece rapaziada, tamo junto É isso aí rapaziada Eu comprei um microfone e a case Lado do Dacel Ele vai mandar essa semana para mim, rapaziada Eu vou estar melhorando os videozinhos para vocês Só agradece quem está acompanhando Começar com os no-hands aí rapaziada Estou treinando cada dia mais Só que essa semana rapaziada, eu fiquei doente Daí tomei enferrujado Hoje eu vim dar um treino aí Porque tomei uns remédio Melhorei Agora vamos Vamos botar o canal para funcionar de novo E é isso aí rapaziada Eu queria agradecer Mandando hoje Vamos mandar mandando rapaziada A rua é pequena rapaziada Tem pouco espaço para nós treinar Salve rapaziada É isso aí rapaziada Hoje é sabadão Neutrão na ladeirona Mão no tanque E toma Toma aqui Essa foi boa Vamos descer no controle Para não ter perigo de dar bosta O freio está esquentando Rapaziada Você é louco Esquentou já Vamos finalizar o grau Aqui rapaziada O seu nado não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas Que hoje é giro dos asportes Só o dom do toque Não fique enxogue na quebrada Todo final de semana Rolê de moto sem placa Seu fofinho fica na janela Falando que Salve rapaziada Começando mais um vídeo para vocês Desculpa a ausência aí rapaziada Estava doente essa semana Tá ligado Daí o tempo também não estava ajudando rapaziada Daí estava complicado Só queria que vocês me entendessem Pela ausência Tá ligado Tamo junto rapaziada Espero que vocês gostem do videozinho Sabadão rapaziada Sabadão rapaziada Vamos que vamos né Vamos dar um treino hoje Vem treinar rapaziada E é roubada Tô meio enferrujado aí Tô meio enferrujado aí Fiquei essa semana ausente Tava meio doente Tava meio ruim Mas vamos começar a gravar Mas vamos começar a postar uns videozinho Queria mandar um salve para todo mundo Que está pedindo Sem exceção nenhuma rapaziada Sem brincadeira Tamo junto Tava meio ruim 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 E é isso aí rapaziada Espero que vocês gostem do video Tamo junto Vim treinar um pouquinho Porque nós estamos parados Quebrão que fala né pai Isso aí rapaziada Tamo junto Sabadão Quero mandar um salve para todo mundo Que está acompanhando E é isso aí rapaziada Acompanhe um pouquinho do nosso treino hoje É nóis Mota desligada pai Uhul Vamos voltar lá com esse doido É o toque da nave Eu quero ver se é isso mesmo Vamos lá passear E é o toque da favela Tamo de motinha Não fique em choque Não lembro que tá puxando bonde Só que é o toque da favela E é o toque da favela